Oi, gente! Antes de começar o vídeo, eu tenho um recadinho rapidinho pra vocês. Dove e GNT me convidaram pra participar de alguns vídeos no canal do YouTube do GNT. E nesses vídeos eu vou falar sobre super truques relacionados aos temas abordados no programa Super Bonita do GNT. O primeiro vídeo da série Super Truques já tá lá no canal e eu falei sobre os meus cuidados com a pele, que é um assunto que eu adoro. E também mostrei um lançamento, uma novidade de Dove, a linha óleo micelar. O link do vídeo vai tá aqui embaixo, vai lá conferir, deixa o seu joinha, deixa o seu apoio moral e também se inscreve no canal do GNT pra não perder nenhum vídeo. Oi, gente! Hoje estou aqui com a Serrita! Oi! Se apresentem, meninas! Gente, eu sou a Sofia Brester, pra quem não me conhece, me segue no Insta lá. Galactia, eu tava de novo, meu chão. Gente, eu sou a Sofia Agostinho, também me segue no Insta, tá bom? Eu sou a Duda Hippie, me segue também. E eu sou a Gília Perlin, então também me segue, já que todo mundo tá pedindo, já não me segue todo mundo, vai tá tudo assim. E a gente faz o canal Cenoritas, pra quem também não conhece, todas nós, então por isso que estamos aqui. Sim, e a gente gravou um vídeo no Cenoritas também, que eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês. Quando acabar esse vídeo, corre lá pra ver. E como o nome já dá essa ideia, né, o nosso canal é mais de culinária, tem essa... Cenoura. Eu achei que eu ia chegar e ia ter um bolo de cenoura me esperando, mas tudo bem, gente. Assim, fica pra próxima. Fica pra próxima, já é. Como vocês podem ver, a gente... Boa! A gente está aqui num ambiente de cozinha. Eu queria vir cozinhar com as meninas, porque vocês sabem minhas habilidades. Não sei fazer nada. Mas, então, eu decidi fazer um quiz. Todas nós vamos fazer esse quiz. Até a Nina, até a Nina. Até eu. Deixei isso bem explícito. Quiz culinário, se chama. Você sabe o suficiente para ser um Masterchef? Eu já sei que não, mas eu não sei. A resposta do meu quiz vai ser assim. Não nem pense em entrar. Já pensou a Sofia? Tipo, ela era do Masterchef aí nesse quiz. Você não é capacitada para entrar. Você é super intervóvel. Mas quem mandou? Quem mandou? Não deveria entrar. Não sabe que ela não é capaz do Masterchef. Mas eu estou ansiosa. Então, ó, já deixa o joinha nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. E bora lá. Todas com o site aberto. Vai ser assim, ó. Eu vou ler a pergunta e vou ler as alternativas. Ah, você vai ler. É. E aí, vocês, cada uma coloca uma resposta e vamos jogar. E não pode fazer outra. Pô, mas eu não tenho esse bagulho assim. Não, cada um coloca a sua resposta e a gente discute. É, pode apertar a vamos jogar? Pode. Primeira pergunta. Eu já acertei. Eu também não. Então eu vou ler e aí a gente discute a resposta, tá bom? Mas já assinala para não mudar de ideia, pode ser? Tá. Para ser real. É, mas aí, tipo, pode chutar. Lógico, você não sabe. Ó, ela já não sabe de nada. Já estou mais aliviada. Ou já estou com o creme de uma coisa que dá. Vou ler, então. Primeira pergunta. Você fez uma ganache. Óbvio, porque você faz tudo de uma ganache. Mas o creme talhou. E agora? Alternativa A. Acrescente um pouco de leite. B. Deixe esfriar e bata no processador. C. Continue mexendo até dar liga novamente. Marquem suas respostas e vamos discutir. O que é talhou? Sobria, o que é talhou? Fui escolhido. Fui escolhido. Ah, gente, talhou é quando, tipo, eu já marquei o dedo. Deu ruim. Talhou é que é o dedo. Tá, tá, tá. Tá, tá. Aí ele não fica no pô. Ah, eu não sabia o seguinte por causa de talhou. Tudo bem, eu também não. Já coloquei as coisas que eu nem sabia que pode ir lá com o botão. Eu coloquei continuar mexendo até dar liga novamente. Eu botei acrescentar leite. Eu também. Eu também. Depois acrescentar leite. Calma, a gente não sabe o que faz. Gente, eu acho que é colocar leite. Pô, voltou, tipo, totalmente. Porque assim, uma ganache... Deixa eu dar uma aqui de chá. Ai, meu Deus. A ganache é feita por duas coisas. Um chocolate e um creme de leite. Tipo, só as duas coisas. Então, eu acho que se desanda, é só você colocar um leitinho lá. E mexer, até dar aquele ponto que é o ponto. Ó, e quem aí comentar que tá muito fácil essas perguntas, não tá não, porque senão não teria um quiz sobre isso. Se for uma ser chefeira. Valeu, valeu. Então, bora. Pra fazer um ovo mole, mole, mole. Quanto tempo ele deve ficar cozinhando na água fervente? Peraí, bugou, gente. Molete é mole, eu acho. Eu também tô achando, rapaz. É, Paty. Não, sem joelho. Eu acho que molete é... Paty, é o que chama molete, por quê? Porque é duro dentro. Olha, ela fala até molete. Gente, eu acho que é um nobre... Não é, galera. Molete é um nobre molete. Mas deve ser mole dentro, é, que é francês. Deu certo? Aí, eu vou colocar de novo. É, eu vou colocar exatamente... Ó, 13 minutos, 9 minutos, 5 minutos. Gente, você não... Vai, chutei. Chutei também. Chutei também. Eu botei em 5, porque é molete. Eu botei em 9. Eu coloquei em 9, eu coloquei em 9. 9 é muito tempo. Coloquei o intermediário. Mentira, eu não sei quem que é molete. Gente, é, então, eu acho que eu tô sozinha. Eu botei 5 também. Ah, tá, eeeeh... Eu acho que não faz sentido, arrasamos nessa. Por quanto tempo o ceviche deve ficar marinando? Ai, eu não sei o que que é. 10 minutos é o ideal. 1 minuto, e olha lá, 5 minutos e chega. 3 tá bom. Ceviche é peixe cru no molho e tal. Ó, e aí? 5 minutos e chega. E aí? 5 minutos e chega também. O que você pôs, Sam? 10 minutos. Eu botei 10 também, pra pegar bem o gosto. Eu chutei os 5 minutos também. Então, eu arrasei. Se a Sofia acertou, eu tô confiante. Não, eu acho que eu acertei. Eu deixo muito tempo. Eu deixo até mais que 10 minutos. Eu também, sempre que eu faço ceviche. Ah, sei lá, gente. Gente, ó, eu nem sei pronunciar. A receita de Nero de Cefia. Vai. Com agostinhos frescos, da Paola Carosella. Leva qual ingrediente como corante... Colorante. Colorante da massa. Tá. Cacau. Tinta de lula, beterraba ou açafrão? Eu já sei. Eu puse tinta de lula. Eu puse tinta de lula. Eu puse tinta de lula. Gente, eu chutei aí, então tipo, não fala. Eu puse tinta de lula. Todo mundo? Todo mundo. Eu coloquei açafrão. Tinha um episódio que a Paola era lá. Eu coloquei beterraba. Não sei. A beterraba mancha bastante, né? Mas eu sei que beterraba serve como corante de muitas coisas, vai? É. Vai, você sabe quanto tempo leva para dessalgar a carne seca? 15 minutos já tá bom. Pelo menos 12 horas. Gente, eu acho. Mais ou menos duas horas. Eu já coloquei. Não, mas não pode ser 12 horas. Como dessalga? Eu acho que tipo... Tipo peixe, você coloca no corrente se você quer tirar um pouco da acidez. Eu acho que muito tempo. Eu também acho. Não, eu acho que 12 horas é demais. Porque é uma... Depende do tamanho da carne, né? Essa pessoa tá muito... Muito vaga. É. Vou colocar a mano. Vai, chutem, gente. 12 horas. Eu fiz duas horas. Nossa, eu coloquei duas horas. Eu também. Quem quer ler a próxima? Por quanto tempo uma peça de filé mignon alta de aproximadamente 3 dedos deve ficar em uma frigideira para ser servida ao pão? Ah, eu sei o que eu faço. Um minuto de um lado, um minuto do outro e cinco descansando. Seis minutos de um lado, cinco minutos do outro e um minuto descansando. Quatro minutos de um lado, três minutos do outro e três minutos descansando. Gente, não faz sentido nem nunca essa pergunta. Faz sim. Porque, tipo, você vai colocar a carne de um lado, aí ela vai dar uma, tipo, até em cima, mais ou menos. Aí você vira e fica menos tempo. Vai sair. Eu tô com medo de sair. Vai, clica. Ah, você já tá na próxima. Quanto tempo leva para assar... Peraí, calma aí, eu não fui ainda. Meu saiu, meu saiu. Frivela mignon. Um minuto, um minuto. Ô, sujo. Quanto tempo leva para assar uma truta inteira no forno envolta em um papel manteiga? Hã? Muito tempo. Tá, são... As alternativas são 12 minutos, 24 minutos e 18 minutos. Eu acho que é 18 minutos. Mediana. Alguém foi com certeza na resposta? Ah, saiu. Eu pus 18 minutos. Valeu, quiz. Próxima. A verdadeira receita do espaguete acarbonara leva quais ingredientes além do macarrão? Queijo, mussarela, creme de leite, panceta e ovos. Queijo, mussarela, creme de leite, bacon e ovos. Bacon e ovos. Queijo, pecorino, panceta e gemas. Jutei no mais difícil, o mais intelectual. Eu pus o do meio. O que é de bacon. Eu acho que o original não vai bacon, amiga. Aquelas eu nem sei. Eu também. Eu acho que vai gemas, panceta e pecorino. Falei errado até. Todo mundo foi? Pera, eu nem sei com que pergunta. Ai, a gente tá no da pimenta agora. Vai, pimenta. Vocês sabem por quanto tempo a pimenta em conserva deve maturar pelo menos 15 dias? De 3 a 4 dias, um dia inteiro. Olha, a linda assim, Bruna Bruna. Tipo, na esperança. Gente, aquela cola básica. Não sei. Gente, eu não sei. Chutei legal. Chutei legal. Eu também chutei, mas... Chutei muito. Eu acho que geralmente conserva é muito tempo, né? Aquela não foi. Eu pus 3 a 4 dias. Eu também. Eu achei segura. Eu pus 3 a 4 dias. Porque, tipo, você fica muito, muito tempo. Eu também. Eu fiquei, né? Então foi. Tá, essa é a última. Quanto tempo o tomate seco fica no forno para ter um sabor encorpado? 30 minutos, 3 a 4 horas e 1 a 2 horas. Gente, quem bota um tomate no forno deixa 4 horas lá? É. É, não vai dar certo. Mas eu vou pôr. Vai que essa reação vai funcionar. Eu dei. Deu o meu resultado. Como? Tá pulando. Vai, fala o seu resultado. Quase lá. Você deve ser um cozinheiro profissional. Olha! Meu também deu isso. Gente. Gente, peraí. Eu tô emocionadíssima. Eu não recebi a resposta. Parabéns. Você é um verdadeiro Masterchef. Mas é onde tá a resposta? Amiga, você não é boa, não foi. Você não entraria no Masterchef jamais. Mas? Nem foi, ó. Não acredito. Eu não sei o que está emocionadíssimo. Great Anatomy. Não veio a minha resposta. Ai, Sofia. Eu acho que você fez algo errado aí de propósito. Você é o verdadeiro Masterchef? Eu sou o verdadeiro Masterchef. Nossa! É, duas. Não esperava menos de você, Sofia. Oi? Eu realmente sou o Masterchef. Palmas. Para todas nós. Fomos muito bons. A gente não acha que você é um pouco melhor em maquiagem. Ah, sim. Eu acho que só um pouquinho. Mas a gente vai continuar treinando pra dar uma evoluída. Aí depois eu volto aqui nesse canal pra fazer um desafio com vocês. Boa, Niko. Pode ser? Vamos pensar. Comenta aqui embaixo o que eu posso fazer quando eu voltar. Eu sou ótima em pipoca, brigadeiro e miojo. Essas são as minhas especialidades. Ah, bem isso, né? Só. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem muitos joinhas nesse vídeo. Links aqui na descrição do nosso vídeo, do canal das meninas, redes sociais e tudo mais. E vai lá assistir o vídeo do nosso canal, viu? Que tá muito legal. Isso aí. Beijo, tchau. Beijo, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí